O contador é o profissional responsável por produzir informações econômicas e financeiras sobre as organizações. Este profissional é capaz de avaliar a riqueza de pessoas, empresas e instituições públicas. Quer conhecer um pouco mais sobre esta profissão? Assista a este vídeo e conheça a importância do contador para a sociedade. As ciências contábeis, ela é uma ciência que estuda, o objeto principal dela é o patrimônio das instituições. Toda entidade possui um patrimônio, até nós como pessoa física possuímos patrimônio. E a contabilidade estuda o patrimônio das organizações, das entidades em geral. Nas ciências contábeis você estuda direito, estuda administração, tem que estudar informática, estuda economia. Quando o profissional conclui a sua graduação, ele pode atuar em quatro eixos específicos. Primeiro, nas empresas. Ele pode ser contador-chefe da organização, ele pode trabalhar apenas na área tributária, apenas na área trabalhista da entidade. Já ele pode ser um profissional independente, ele pode montar o seu próprio escritório, tanto para consultoria, quanto para auditoria, quanto para perícia. Já no ensino, ele pode ser professor, ele também pode ser parecerista, pode ser um pesquisador, ele pode atuar nos órgãos públicos. Sou aluno da primeira turma de ciências contábeis da São Lucas e estou aqui hoje no segundo período. Estou gostando bastante do curso. O contador hoje, ele pode ser utilizado pelo setor produtivo para gerar a contabilidade, para tomar decisões com relação a tributos, tomar decisões com relação a investimentos que a empresa precisa fazer, a expansão de negócios, porque tudo isso é considerado pela contabilidade. Além disso, nós temos as áreas de perícia contábil, auditoria para verificação de peças contábeis e hoje há uma grande necessidade de contadores que tenham facilidade com a informática. O fisco está todo informatizado, as informações hoje são todas eletrônicas. Então, além de conhecer de contabilidade, é muito importante o profissional conhecer de informática também. Lembre-se que este profissional também pode atuar como perito judicial, auditor, analista financeiro e muito mais. Está com dúvida ainda? Acesse o site saoulucas.edu.br e tenha certeza do mundo de sucesso que te aguarda. Faculdade São Lucas. Nossa conexão começa na tradição de futuro.